Eu estou na Avenida Piracanjuba, no setor Maísa 2, aqui em Trindade. Dá pra ver que aqui a terra, a poeira, toma conta da avenida. Claro, além das árvores lindas, verdinhas, todas bonitas. Você tá achando que a avenida terminou aqui? Nananina, não. O problema tá mais embaixo. E a continuidade da Avenida Piracanjuba é aqui, ó. Essa rua que os moradores estão reclamando pela quantidade de buracos, o asfalto está detonado. A gente pode ver que a poeira nessa época é demais, então por falta de asfalto, de calçadas, aí é que tem poeira, viu? Só que não é só isso não, os moradores também reclamam dessa cratera aqui, ó. Época de seca, ok, a cratera tá aí, tá seca, tá feia, mas em época de chuva, isso aqui, ó, vai desmoronando e o risco de chegar na rua e de chegar nas casas só aumenta. Nós estamos muito preocupados, né, Cristal? Porque nós só descobrimos a proporção que isso aqui tava foi depois que colocaram fogo aqui, né? A gente foi ver que tá chegando já perto da rua aqui, ó. Já é difícil passar aqui de carro, dois carros não passam aqui ao mesmo tempo, é difícil, um tem que parar. Dona Divina, quando a senhora limpa ali a poeira dos móveis, lava a roupa, põe pra secar, qual que é a situação? Muito difícil, né, porque lava a roupa e eles sujam tudo, né, porque vem a poeira e o fogo, né? Então tá difícil conviver aqui. A gente tá pedindo melhoria pra cá, porque tem muita gente aqui, tem muitos moradores, né? Então tem que melhorar, né? Dona Divina, calça, um sapatinho branco igual o meu aqui pra sair aqui? Não. Só eu que fui doida mesmo? Só você mesmo. Porque não tem jeito, não, dá não. Isso aqui é muito difícil. E essa cratera aí, tá preocupando a senhora? Tá preocupando todo mundo, né? Em época de chuva? Isso aqui fica feio, né? Em época de chuva que você não desce aqui não. Se descer aqui, vai junto. Então tem que melhorar, gente.